Mais um cliente apressado, quer pintar a porta, longarina e para-choque traseiro, acompanhe aí, e veja o valor no final. Já disfarcei tudo na lixa 80, antes fiz uma limpeza, para aplicar o piso. Dá uma conferida para ver se tem lata alta, dá umas batidinhas de leve. Tem que tirar bem a poeira, aí sim vamos puxar o piso. Massa boa de aplicar não deixa poros, boa até para lixar. Depois de nivelar a primeira camada de massa, estiquei uma segunda camada de piso. É sempre bom dar umas batidas. A segunda passada não é para enchimento, só para fazer os acabamentos. Enquanto vai secando esse piso, vamos logo cair no para-choque. Dei só um calor para ajeitar o plástico, lixei com 220 e apliquei uma massa localizada. Voltando na porta, entrei com lixa 80 de leve, depois já fui direto na lixa 220. Sempre fazendo o nivelamento da massa, lembrando que material com melhores preços, você só encontra no mercado do pintor. Como você pode ver, olha como ficou o acabamento da massa. Aqui já estou passando a 220. Agora lixa 320 para fazer a aplicação de as prime, e depois prime. A lixa 320 eu passo só nas bordas, para evitar o mapeamento do prime, e deixar um degradê bem leve. Passei fita para depois você não ficar fazendo comentários besta. Aquele isolamento rápido só para receber os materiais, sem muita frescurite. Mas tem que isolar bem, pois não pode poeirar o resto. Tava esquecendo de filmar, apliquei 3 de mão. Essa já é a última passada. Vamos nivelar, alisar e refinar esse prime. Utilizando o marcador de vinco, deixei na régua, passei duas fitas, e lixei com 320, mudando a fita para fazer a outra parte, sempre usando controle de lixamento. Nesse processo eu fiz diferente do comum, nivelei com 320, e já fui direto com lixa 600 na roquite, e interface é seco. Quando foi para passar a lixa 1200, onde vai só verniz, eu lixei com água. Para quem não sabe, interface é um redutor de impacto, utilizado da 600 para baixo. Olha só o tanto de material que vai embora. Lembrando que tenho que fazer alongamento, para não dar diferença. Isolei a porta para aplicar uma base de cobertura, pistola que estou usando, beacon 1.3. Depois retirei o papel, aí sim venho com a primeira de mão da tinta do carro, já fazendo o alongamento. No verniz, a primeira de mão foi até onde apliquei a tinta, já nessa segunda agora, aplico até o final, porque já tenho verniz original onde eu passei a 1200, então eu faço assim, para não sobrecarregar muito de material. Aqui já com verniz aplicado, ainda estava secando, esperei para tirar o isolamento depois. Duas de mão de verniz. Aqui onde foi feito o trabalho de aplicação de massa, recebi 400 reais por esse serviço, só comenta o teu estado, e quanto custa um serviço desse aí. Lembrando que a maioria das peças foi só alongamento, igual aqui no para-choque. É isso aí galera, esse foi o vídeo, fui.